Olha a história que o Divino vai trazer, um homem foi preso, suspeito de praticar um estelionato, a vítima, um idoso, agora além do estelionato praticado contra o idoso, ele teria falsificado um produto para que esse produto fosse utilizado nesse golpe, não é isso? Bom dia Divino Rufino. Isso mesmo Loares, bom dia para você e para todos que estão ligados na Record TV Goiás, esse suspeito que foi preso na sexta-feira, um velho conhecido da polícia, estelionatário de ficha bastante extensa, o Loares. Esse caso aí, desse golpe contra o idoso, aconteceu em Piracanjuba, um idoso de 78 anos, proprietário rural, fazendeiro, comprou desse suspeito herbicida. Herbicida é aquele produto químico utilizado para matar as ervas daninhas em uma plantação. Comprou então uma carga de herbicida desse sujeito, só que ele começou a desconfiar da eficácia do produto e aí realizou testes laboratoriais. Os testes comprovaram que o herbicida era falsificado e aí ele foi tirar a satisfação com o homem que vendeu. Aí o homem falou, olha, para evitar confusão, vou te devolver seu dinheiro. Entregou para ele um cheque de 100 mil reais, só que o cheque não tem fundo. Nós vamos conversar aqui com o delegado Daniel José de Oliveira, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, que vai trazer mais detalhes para a gente desse caso. Boa tarde, doutor. Esse suspeito foi preso em Itumbiara. Boa tarde, sim. Foi preso em Itumbiara em virtude do cumprimento de uma idade de prisão preventiva. E ele também já responde, né? Ele inclusive está cumprindo pena de outro fato também relacionado a estelionato ali, relacionado a situações de fazenda rural, ele atua nesse nicho. Esse suspeito tem 63 anos então e ele está então em liberdade condicional. Sim, ele está respondendo, né? E agora a gente acredita que em razão dessa prisão ele possa ter o seu regime regredido. Um velho conhecido da polícia já praticou outros golpes. Desse mesmo jeito, o delegado, vendendo herbicida ou eram produtos diferentes, propriedades? O que ele cumpri pena agora foi em relação a um estelionato envolvendo compra e venda de imóvel rural, um prejuízo ali que foi de 4 milhões e ele também tem anotação criminal também por estelionato, relacionado a esse ramo no estado de Tocantins. Ele está preso lá em Itumbiara? Em Itumbiara. E aí qual que é a recomendação que fica, doutor? Esse senhor lá de Piracanjuba comprou esses produtos na informalidade, é um risco que ele correu. Sim, quem compra esses produtos ali não recebe inclusive nenhuma nota fiscal, compra fora de estabelecimentos, compra de pessoas que não estão vinculadas a nenhuma loja, a nada que defina ali a procedência do produto, está sujeito a um produto que não tem qualidade, inclusive às vezes até comprar um produto que seja oriundo de furto ou roubo. Então, o produtor rural, ele sabe os estabelecimentos que são credenciados, que tem procedência, e além da questão da pessoa não crescer o olho naquilo que esteja ali fora do preço do mercado, porque certamente vai ser alguma coisa relacionada a crime. O suspeito preso, mais uma vez, vai responder por estelionato. Qual que é a pena prevista? Olha, essa modalidade de estelionato, que tem as qualificadoras, até porque foi cometida contra um idoso, ele pode responder um crime até 10 anos. Delegado, a gente cobre esses casos policiais há muito tempo já, a gente vem mostrando os estelionatos, e a gente acaba vendo essas pessoas sendo liberadas na audiência de custódia. O estelionato no Brasil é uma questão muito complicada para a polícia, né? Sim, o crime tem migrado, principalmente para o estelionato, porque ele não envolve violência ou grave ameaça, e acaba que é difícil a gente conseguir a prisão dessas pessoas, mesmo quando a gente consegue uma responsabilização, tem ali a questão do acordo de não perseguição penal, enfim, tem uma série de benefícios. Então, cabe à população ficar atenta, desconfiar sempre de coisas que pareçam muito vantajosas, que estejam ali na informalidade, para não ser vítima, porque o estelionato parece que está valendo a pena para os criminosos, né? Aí nós conversamos com o doutor Daniel José de Oliveira, aqui da DEIC, e a situação é essa, Aluares, o suspeito está preso lá em Tumbiara e agora vai responder mais uma vez pelo crime de estelionato. É, e de Vini tem vários, o delegado trabalha com investigação, ele não é especialista, mas certamente, numa investigação dessa, ele acaba conversando também com pessoas que entendem. O risco, né, para quem está comprando esse material, às vezes estão comprando água pura, misturada com só um corante ali, e jurando que é um herbicida, ou um produto que vai ser utilizado aí nas lavouras. Então, é um problema sério e que tem crescido muito, né, já que esses produtos, eles são cotados em dólar. Como o dólar está lá em cima, aí aparecem os espertalhões oferecendo produtos de má qualidade. A gente cumpre somente numa loja especializada, com a receita de um agrônomo, porque se você jogar, imagina só, Divino, você está plantando milho, soja, qualquer outro grão, outro produto aí, aí você joga um produto desse sem procedência, você vai matar toda a sua plantação, ou então você vai criar um problema maior ainda. Então, vá a uma loja especializada, só compre com uma receita de um agrônomo, porque ele sabe a quantidade certa, a dosagem certa e tudo mais, para você não ter prejuízo. Sem contar que esse produto pode, lá na frente, ser embargado, porque utilizou um veneno, inclusive, proibido aqui no Brasil.